Pessoalmente eu acho que você se complicou Ela é minha amiga na sala de convivência Mas nem por isso eu vou poupar ela Porque ela não quis assumir riscos Você na minha opinião usou as probabilidades Pra tirar o pior, pra perder Ajuda Gabi Ajuda, nós vamos ter que sair daqui A gente tem que sair daqui Naquele momento você mentiu Desde a primeira tarefa Vocês são extremamente desorganizados E pergunta Não, peraí, eu já liguei pra ele 20 vezes O que eu tenho que falar pra ele? Trabalhar com o Rodrigo eu já disse De cara que era um desafio muito grande pra mim Vocês três têm pouca coragem Pouca audácia A sensação que eu tenho é que você Fugiu da raia, como a gente disse Olá, bom dia Hoje vocês deverão encontrar o João Dória Júnior Às 9 horas na Vida Bom dia, pessoal Bom dia Bom dia, Cris Bom dia, Barione Hugo Janelva, bom dia A tarefa de hoje Antes de ser anunciada Nós vamos escolher Líder e vice-líder De cada equipe Equipe UP Quem vai liderar? Gabriela Gaspari Vice-líder? Rodrigo Solano Equipe Avante? Ramon Vice-líder? Alessandra Vice Só que nós vamos inverter O Ramon vai pra equipe UP E Gabriela vem pra equipe Avante Nós estamos aqui na Vivo No edifício sede da Vivo Em São Paulo A Vivo é a maior operadora De telecomunicações móveis Do Brasil 53 milhões de clientes Com a melhor qualidade de ligação A melhor cobertura 3G Davos da Anatel O nosso cliente hoje Está representado Pelo seu vice-presidente De marketing e inovação Da Vivo Hugo Janelva Ele é que vai passar O briefing Completo a vocês Mas a base do briefing Desta tarefa Ele passa Neste momento Hugo Bom, antes de mais nada Muito obrigado Pela presença E pelo interesse No assunto da Vivo No assunto da conexão Que a Vivo está trazendo E a tarefa hoje Que nós estamos passando É que vocês vão A uma cidade chamada Belter No interior do Pará Perto de Santarém E nessa cidade Vocês vão conseguir Experimentar E explorar Toda a potencialidade Da conexão 3G Que a Vivo trouxe pra lá De fato Entender como é que Essa conexão Mudou a vida das pessoas Os líderes Gabriela Ramon Vão ficar aqui Daqui vocês vão coordenar As suas equipes Utilizando evidentemente A conexão 3G Da Vivo Para estabelecer Todas as comunicações E a coordenação Os demais membros Três de cada equipe Estarão seguindo Ainda hoje Para Belterra No Pará Para lá Visualizarem Acompanharem Esta experiência E poderem produzir Esta apresentação Esta apresentação Será julgada Como vocês sabem Pelo cliente Através do Hugo Janeva Igualmente pela Cristiana Arcangeli Pelo Barione E por mim A equipe vencedora Desta tarefa Irá através da Vivo Programa Aprendiz E da Rede Record Fazer uma doação Para uma determinada comunidade Para integrá-la Dentro do programa De banda larga Portanto As duas equipes Boa sorte Sucesso O tempo está contando A partir de agora Obrigada Essa é uma tarefa Muito bacana Porque nós vamos Poder fazer Uma viagem Para um lugar Onde a gente Não conhece Vocês estavam no Pará Vocês estavam Gerando uma equipe nova Que não era sua Por telefone Que é um desafio Muito grande Comandar uma equipe A distância Uma equipe nova Vai ser um grande desafio Uma grande oportunidade Para que eu possa Mostrar meu trabalho Se eu conseguir passar Dessa tarefa E que você tiver Um bom resultado Eu acho que já vem sendo Um dos maiores desafios Para mim aqui dentro E a nossa expectativa Em relação à tarefa É que vocês consigam Demonstrar Essa evolução Que a comunidade teve Desde a instalação Da antena E também nos encantar Com exemplos E possíveis demonstrações Então a Vivo Quer desejar Para vocês Muito boa sorte Na tarefa Espero que Belterra Traga para vocês Um pouco do que é O Brasil conectado Um lugar bem distante Início da tarefa A gente está aqui em Belterra Saída do hotel A gente contratou O Wagner Que ele vai ser O nosso cinegrafista E também vai ajudar A gente a editar Então agora A gente vai sair Pela cidade Na verdade É uma experiência Incrível Conhecer essa cultura Que é tão distante Principalmente Dos jovens Que moram Em São Paulo Capital Enfim E eles não Eles estão super felizes E é uma vida Bem tranquila Bem gostosa A gente pode Filmar ele também Pescando Nunca que eu imaginar Que ia ter gente Ainda lavando roupa No rio E tudo mais Então está sendo Mais recompensa Do que tarefa Leca Dá tchau Para eles darem tchau Esse pessoal aqui De Beuterra Eles são muito receptivos Vamos entrar Na Record Casa de Pó A gente pede Para conversar Eles aceitam A dona Danilo Deixou a gente Entrar na casa dela Sabe Mostrar como que é O dia a dia Vocês podiam Os dois falar Junto para a gente Um pouquinho Pode ser Mostrar a casa Os cômodos O que ela faz Ela estava cozinhando Parou o almoço dela Para atender a gente Você achava interessante Ou você acha que não é necessário Na sua vida Esse celular É fantástico Está sendo o máximo Para eu fazer isso Obrigada Obrigada Muito bom É um prazer Obrigada Tchau Uma mudança Extraordinária Como que era a vida Aqui em Beuterra Antes da chegada Da Conexão 3G Uma mudança Extraordinária Aqui no município E não apenas Na possibilidade De comunicação Mais familiar Mas até para negócios Mesmo A gente fez perguntas gerais Que a gente pudesse fazer Tanto para o prefeito Quanto um representante Da saúde Num hospital Quando acontecem as emergências Eles ligam sempre de celular Porque geralmente Nosso telefone daqui Tem alguns problemas técnicos Quanto um representante De uma escola Numa região Que nem a Amazônia Que você tem dificuldade De acesso Comunicação Transporte Se é possível Fazer a conexão Através do sinal 3G Quer dizer Vamos sair agora Em direção a casa De uma professora De música daqui Desse telecentro mesmo Para conversar A respeito De uma produção musical Para enriquecer O nosso conteúdo O que a gente quer passar É um morador daqui Sentiu esses impactos Cantou para a gente Uma ligação Inesperada Rodrigo Alô Quem está falando João Dória Você está bom? Tudo ótimo Como é que está sendo Esse primeiro dia Em Belterra? O andamento está sendo bom A gente conheceu bem Um pouco da cidade Está gravando algumas coisas Como a gente queria Está tudo correndo direitinho Boa sorte Boa prova para vocês Abraço Tchau Legal 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 Alessandra João Dória Tudo bem? Tudo e você? Alessandra Como é que está O primeiro dia De vocês em Belterra? Então Nós gravamos muito Nós contratamos Uma pessoa Uma equipe É uma equipe de produção Nós somos a produção agora E estamos pegando Bastante cultura Por exemplo Nós filmamos Uma mulher na praia Lavando roupa Com pau É o que você fazia No início do século passado E ainda se faz hoje Batendo roupa na pedra Exatamente Nós estamos na quarta de finais Isso já me motiva Cada vez mais Porque quer dizer Que a gente está Na linha de chegada E essa ligação Só traz mais Essa proximidade De novo Eu imaginava Que existiam pessoas Que viviam dessa forma Mas Eu não conhecia Nem o nome Belterra Eu nunca imaginei Mesmo que eu presenciaria Ao vivo Cenas como essas Conhecer tudo isso Uma cultura diferente Pessoas diferentes É muito gratificante E Danny Meu ele é uma tartaruga Nossa gente Vamos amarrar o Danny Aqui ó Numa corda E vou puxando O Danny Na questão da comunicação Ele ainda precisa melhorar E precisa melhorar muito Ele não é objetivo E as vezes Ele fica um pouco Redundante Danny A tarefa é fazer uma filmagem Eu já discuti com a Alessandra Sobre Como ela pode me ajudar A me expressar melhor Em uma situação Em uma situação Em que eu não consigo Gabi Só são duas palavras mesmo As duas são infraestrutura Tá Não é isso mesmo É assim Infraestrutura É que falta infraestrutura Da rede hoteleira Pra mim é isso Eu acho que ele pensa Mais rápido do que ele fala Então de repente Ele não consegue coordenar Pensamento e palavras Mas mesmo assim Tem conseguido fazer Através do e-mail Esse gancho Entre a líder Que sou eu E entre a equipe Em Belterra No Pará Em dezembro de 2009 Duas crianças Mandaram uma carta Pro presidente da Vivo Falando que elas gostariam De ganhar Celular de presente E aí eles receberam Esse celular Vale a pena ir Procurar essas crianças E pegar o depoimento delas Nossa Vale muito a pena Tudo jóia? Oi Que lindo você está Ele está todo cheiroso O que mais me tocou Pessoalmente Foi a família Da Dona Yolanda Pode entrar Pode entrar Obrigada Toda história Que ela pode contar Pra gente É muito bonito Agradeço a Deus Pela uma boa vinda De vocês Eu espero que sempre Você esteja me ligando Não só você Mas os outros O que a gente está passando aqui Eu quero passar pra todo mundo Que é uma emoção muito forte Sem ele Para a frente Nossa Eu não teria A alegria De me comunicar Com meus irmãos Porque há anos Que eu não Comunicava com eles Desde pequena Mas eu me comunico com eles Ser de tempo É bom O meu depoimento Foi muito emocionante Ela mentiu o celular Era o sonho dela E ela conseguiu Ela começou a chorar E emocionou a todos Arrindo Acredita E conectado Podemos mais Mais Bacana Deu A segurança pública Foi um avanço muito grande E contato com via celular Qualquer situação O cidadão precisar da polícia Não sair da polícia A gente acionado A gente chegou no centro de Belterra Estamos fazendo um questionário Com a população Questionário pra dados estatísticos Que a gente vai colocar Na nossa apresentação E onde impactou mais? O que 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 impactou mais? Obrigado.